E você acompanha agora a última reportagem da série sobre o programa Verde Amarelo. São medidas do governo federal para quem planeja começar um negócio. O programa incentiva a concessão de microcrédito. Dona Ângela sempre fez biscoitos para complementar a renda. Depois de se aposentar, o bico se tornou a atividade principal. E hoje, ela vende 50 quilos de biscoitos por mês. Mas o negócio só deslanchou quando ela se tornou microempreendedora individual e obteve um empréstimo de R$ 5.500 para comprar uma mesa de inox, uma estante e um forno elétrico. O empréstimo eu pago um pouquinho e já fiz uma compra toda. Então, deu para crescer mais. Não é apenas um sonho. Empreender é uma das atividades que mais contribuem para o desenvolvimento do país. Já que cria cadeias de valor, redes de fornecedores e empregos. Assim como Dona Ângela, muita gente conhece um ofício e tem disposição para tomar riscos. Mas não abre o próprio negócio porque não consegue empréstimos para aquele primeiro empurrãozinho que pode significar a abertura de uma nova empresa brasileira. Somente 6,7 milhões de um total de 38,6 milhões de indivíduos do Cadastro Único possuem empréstimos ativos. Entre a população que recebe até um salário mínimo por mês, os tomadores de crédito representam apenas 11%. No caso do microcrédito, aqueles empréstimos com valores de até R$ 20 mil, o número é quase irrisório, 0,2%. O programa Verde Amarelo do Ministério da Economia prevê ações conjuntas com 25 bancos públicos e privados para conceder 40 bilhões de reais em empréstimos e conquistar 10 milhões de novos clientes nos próximos três anos. Nós estamos alterando uma série de leis que tratam do tema para simplificar o processo, para permitir a sua expansão de forma exponencial e o nosso público é e são as pessoas mais pobres e mais vulneráveis, formais e informais da nossa sociedade.